Se andar pelas margens do rio Minho, em Monção, não será de estranhar se, de repente, os seus pés se encontrarem com saídas de água quente como esta. A cidade é rica em águas termais fulforosas. São elas as protagonistas das termas de Monção. Temos aqui uma veia de água termal, águas mineral-medicinais, que são muito propícias para fazer tratamentos terapêuticos, a nível de águas fulforosas, águas litinadas, sódicas, com um pH próximo de 7,4 graus. Aqui, no caso de Monção, são águas que brotam a 50 graus de temperatura. Então, a fazer um bom aproveitamento dessas águas para fazer tratamentos terapêuticos para as vias respiratórias, tratamentos de reumatismo e tratamentos de dermatologia. A tradição termal vem de longe, remonta ao ano de 1800. Mas, a par dos tratamentos tradicionais e conservadores, hoje, a empresa espanhola, responsável pela concessão do centro, acabou por trazer do país vizinho uma onda de modernidade aos tratamentos. Basicamente, o grupo Tezal, que é um grupo que já está implementado há alguns anos em Espanha, veio trazer um bocadinho do seu know-how, aqui a Monção, esta é uma resmonção. Estamos a explorar estes termos a partir de 2008, trazendo um bocadinho a tradição do que havia do lado espanhol, para Portugal, trazer um bocadinho da evolução no aspecto de tratamentos terapêuticos a nível de águas, trazendo conceitos um bocadinho diferentes daquilo que existia em relação ao termalismo clássico aqui em Portugal. Apesar disso, ainda aqui se fazem os tratamentos clássicos com banheiras, jato e tratamentos do foro otorrinolaringológico. Ao entrarmos no moderno circuito termal, o fôlego fica-nos quase embargado perante os 50 graus do recinto. É a temperatura natural da água, trazida da fonte de Santa Maria e da Nossa Senhora da Saúde. O impacto benéfico destas águas é enorme. Há quem as considere milagrosas na cura de doenças físicas, psicológicas e até psiquiátricas. Temos um espaço adequado para todas as idades, desde os mais pequeninos até os maiores. Deste tratamento terapêutico, os tratamentos de lazer, tratamentos de beleza, tratamentos de bem-estar, relaxamento, temos um espaço adequado para cada situação. Mas nem só de tratamentos se preenche este circuito termal. Aqui também há espaço reservado ao lazer, ao relaxamento e à evasão. E já há a clientela fiel. Para o termalismo clássico, aqueles clientes já eram frequentes, estamos a recuperar clientes novos e também clientes que começam a entender um bocadinho do conceito do SPA e a vir cá para fazer tratamento de relaxamento e passar um fim de semana relaxante e aproveitar principalmente a simpatia desta zona minhota. Muito em breve, os acuistas terão ao seu dispor o novíssimo Hotel Termas de Monção, que promete ser um espaço de descanso por excelência para quem necessite de passar longas temporadas de tratamento na região. Fica o convite.